Agora, no programa Com a Mãe Aparecida, o caminho da gratidão, com a psicóloga Márcia Luz. Boa noite, Evandro, e minha querida, meu amado ouvinte, eu sou a Márcia Luz, psicóloga, criadora do método A Gratidão Transforma, e todas as noites de segunda a sábado, você já sabe, a gente vai estar aqui a partir das 20 horas, no programa Com a Mãe Aparecida, praticando a gratidão que é capaz de transformar completamente a sua vida. E eu estou esperando o teu e-mail carinhoso, no seguinte endereço, mãeaparecida, arroba radioaparecida.com.br. Manda teu e-mail, sugere temas para o nosso programa, conta para a gente que bênçãos estão vindo para a tua vida com a prática diária da gratidão, aqui no nosso programa, O Caminho da Gratidão. Hoje o nosso tema é Chega de Ingratidão. Todos nós fomos vítimas de ingratidão, todo mundo já passou em algum momento na vida por isso. Você já deve ter passado por uma situação de ajudar alguém e essa pessoa não dá o devido valor. Você faz algo por ela, você se sacrifica até por ela e ela não está nem aí com você. E é claro que nessas situações, mesmo que você não queira nada em troca, a gente acaba se sentindo arrasado. O que nós não nos damos conta, no entanto, é que nós fazemos isso com Deus, isso mesmo. Nós somos ingratos com Deus, com a vida, o tempo todo. O quê? Você não é ingrato? Quer ver? Olha só, você reclama dos problemas, você reclama das doenças, você reclama da vida financeira, você reclama do teu marido, você reclama da tua esposa, você reclama dos teus filhos. E cada vez que a gente reclama de alguma coisa, a gente está sendo ingrato com Deus e com a vida. E quando a gente reclama, a gente esquece de tudo que há de bom na nossa vida. Porque não dá para agradecer e reclamar ao mesmo tempo. Ou você está reclamando, ou você está agradecendo. E quando você está reclamando, você está sendo ingrato. Então, eu vou te pedir para parar agora e fazer o seguinte exercício. Para tudo, onde você estiver agora aí assistindo o nosso programa. E você vai olhar em volta, olhar em volta mesmo. Olha para o teu lado direito, olha para o teu lado esquerdo, olha para frente, olha para trás, olha para cima, olha para baixo. Já olhou? Não olhou ainda? Então, para tudo e olha agora, menino. Para tudo e olha agora, menina. Que coisa? Confia em mim, faz o que eu estou te pedindo. Olhando em volta, eu quero agora que você veja tudo o que você possui. Por exemplo, a cadeira que você está sentado, o quadro que está na parede, o tapete que está no chão, a porta que tem na tua casa, a casa onde você está. De repente, um copo de água que está em cima da mesa, a mesa, a televisão que está aí onde você está. Olha as coisas à sua volta. Depois, ainda olhando em volta, olha as áreas do teu corpo. Porque muitas vezes a gente só olha para as áreas que não estão bem. A gente reclama que está com problema de fígado, problema de vesícula, problema na garganta, mas a gente não olha para as áreas do corpo que estão bem. Então, agora você vai olhar para o teu corpo e você vai começar a olhar as áreas que estão bem. A tua perna, o teu cabelo, os teus pulmões, o teu cérebro, a tua coluna, todas essas coisas. Bom, eu sei que teus parentes têm defeitos, mas eu sei que eles fizeram coisas boas na tua vida. Então, agora começa a pensar em coisas boas que a tua mãe fez por você, o teu pai, o teu irmão, a tua irmã e vai falando em voz alta essas coisas. Você só vai parar de enumerar as coisas que estão à sua volta, as partes do teu corpo que estão bem e as coisas que teus familiares fizeram por você, quando você tiver completado pelo menos 30 itens, exatamente. Sabe por quê? Porque isso é a maneira que você está demonstrando a gratidão a Deus e ao universo. É hora de agradecer e não mais de reclamar. Então, no teu caderno da gratidão de hoje, você vai agradecer por coisas que antes você reclamava. Pode ser algumas dessas 30 ou outras que você lembrar. E lá no canal do YouTube tem vários exercícios que vão te ajudar muito e você vai poder assistir os vídeos lá. Como é que você faz? Você vai escrever no YouTube canal Marcia Luz TV, você vai achar o meu canal, você vai se inscrever no canal, é gratuito. E aí você vai começar a ter acesso aos meus vídeos, mais de mil vídeos, que vão ajudar a acelerar a transformação na sua vida. E amanhã, é claro, a gente se encontra novamente aqui no nosso programa. Até lá!